E aí, chegado? E aí, meu parceiro? E aí, ô? Da hora que cê precisa, irmão? Cabeça de garrafa térmica! Eu quero entrar pro mundo do creme, tá ligado? Me bota aí no mundo do creme aí, eu tenho disposição. Quer entrar aqui na caminhada? Na caminhada. Cadê? Me fala seu ID, meu parceiro. Aê, já entrei fácil assim? Quem entra pro creme? Achei que era mais difícil. Já tamo pro creme já, irmão. Que isso, me bota nessa caminhada aí. A caminhada que fala, né? Caminhada é minha voz, dizia caminhada. Cês tem umas gírias de tonto, rapaz. Deixa eu ensinar as gírias lá da onde eu venho. Hã? O que que é caminhada? Que que é isso? Caminhada? Não tô entendendo essa ideia, não. Caminhada? Aí, ó. Matei! Caralho, ou não? Curitura, gente! Caralho, borracha. Caralho, borracha. Assim que funciona aqui, a coletividade. Calmoa, não. Calmoa, não. Calmoa, não. Calmoa, não. Ó, ó, ó. Cê quer? Não, eu não quero, não. Obrigada do céu. É. Ó, ó, ó. Eu tô da bandidagem mesmo, sabe? Eu mato mesmo, papai. Eu vou matar esse rapaz aí, ó. Tem vergonha? Tem vindo aqui na frente do nosso morro aqui. Deixa eu pegar o meu carro de criminoso. Eu vou matar a bandidagem na cidade. É assim que funciona aqui, entendeu, meu troço? Deixa eu pegar o meu carro de bandido. Não, eu guardo, eu guardo pra você o carro. Deixa eu dar a rolé. Eu guardo pra você o carro, Ana. O cara de cabra sempre, você é mais gordo com sua barriga ali. Falou, falou. Mata ele. Mata ele, mata ele. Esmipa, esmipa, não. Eu vou cobrar ele, vou cobrar ele. Ele falou, você come salado pra você emagrecer aí, ó. Aí, ó. Gastei ele, gastei ele aí agora, Ana. Não gastei ele agora. Sai desse telefone aí, ó! Cabeça de birimbau! Falou que ele tá dando risadinha? Tem palhaço aqui? Tem palhaço aqui? Se tiver separado, mas tem palhaço aqui? Tem palhaço? Tem palhaço? Tem palhaço? Tem palhaço? Desculpa, rapaz. Você vai conhecer a faculdade agora. Aí ou não? Toma, rapaz! Toma, rapaz! Toma, rapaz! Vem cá! Vem cá! Toma, rapaz! É pra matar. É pra matar? Eu mato ele! Só pra matar? Eu mato ele! É pra matar? Fala que é pra matar que eu mato ele! Fala que é pra matar que eu mato ele! Fala! Fala que eu mato ele, que aqui é o anão! Que isso, é anão? É pra matar? Fala que eu mato ele, rapaz! Eu tô louco! Ele falou que você não consegue matar ele não. Ele falou que você não consegue matar ele não. Vai anão! Vamos dançar! Bora dançar, rapaz! O que qual que vai falar pra mim, ai? Eu tô zoando? Olha aqui a minha faculdade Você vê sendo mancho a minha espátula de sangue? Vem cá! Pra você ver sendo mancho a minha espátula de sangue. Aqui, eu sou da caminhada! Sou da caminhada! Calma aí, calma aí. Pega as ideias aí, viu? Pega as ideias aí. É, Anon, é, Anon. Pode chamar o ambulante do meu amigo, hein, por favor? Bora fazer a caminhada, Anon. Sai aí do carrinho que é só até 50kg, rapaz. Ah, eu tô com 45kg. Ah, então pode. Vai deixar o cara vivo? Deixa ele. Ele xingou o C. Como que é? Ele xingou ele de novo? Como que é? Fala na cara dele agora. Fala na cara dele. Fala na cara dele agora. Ah, Anon. Ah, Anon. Eu não deixava, eu não deixava. Tá falando? Vai ver? Eu quero outra. Qual que é a fita que você tá falando do Anão, maluco? Qual que é a fita? Eu quero ver se ele fala mal de mim aqui, ó. Na minha casilha aqui, ó. Olha o bombeiro aí, ó. Dá um jeito no bombeiro lá. O cara desmaiou, ele do nada. Ai, bombeiro. Ai, que gela. Pera aí, bombeiro. Para aí, segura a tua emoção aí. Como que você levanta um cara que eu acabei de meter bala? Como é que fica a minha hierarquia, o meu respeito e a minha moral na cidade, hein? Isso aqui é o que eu faço. Não, pode ir embora, Anon, aqui. Pode ir embora. Pode, Jack. Pode ajudar ele aqui, por favor? Tô deixando aqui, ó. Levanta, levanta, levanta essa praia aí, vai. Levanta essa praia que eu já pedi a paciência também. Ajuda ele, por favor. Esse rapaz aqui, ó. Tá atirando, rapaz? Calma aí, calma aí. Vem cá, vem cá. Vem cá que eu te arregaço. Vem cá. Vem cá, você vê? Vem cá, você vê? Vem cá, você vê? Não, pega não. Calma aí, calma aí, doidão. Vem cá, rapaz. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, rapaz. Vem, rapaz. Vem, rapaz. Vem, é loco de mexer comigo. Vem. Vem. Vem na minha pra isso aí. Vou te xingar ali, ó. Levantou lá e te xingou. Ó, ó, ó. Ó, ó. O bombeiro te xingou. O bombeiro te xingou. O bombeiro te xingou. Não, não. O que que foi, rapaz? Vai a merda. Tem um merda. Tem que pegar. Toma. Aí, ó. Aí, ó. Mata aí, senhor. Parada aí, rapaz. Parada aí, rapaz. Calma aí, calma aí, calma aí. Parada aí, rapaz. Parada aí, rapaz. Parada. Me chuta de novo pra você ver. Me chuta. Me chuta pra você ver. Fica parada aí. 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 Ah! 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 Eita, merda. Eita, não. Desculpa, não. Não, não, não. Eu saio. Eu saio. Não, não. Desculpa. Desculpa, não. Tô estressado, gente. Obrigado por me abraçar. Já eu vamo aqui no morro. Já aguento. Mano, mano, é o caramba, rapaz. Eu sou do crime, rapaz. Só que você não vai ficar fazendo briguinha. Por lazer. Briga pra mim. É só de verdade. Aqui é o anão, rapaz. Ai, ai. Mano, o que porra é essa? Tá olhando o que aí, ô estupício? Perdeu a goiaba aqui? Que porra é essa, mano? Mano, é um anão gordo, viado. Como é que é, rapaz? É criança soubeza, viado. Criança soubeza? Como é que é, rapaz? Perdeu a goiaba aqui? Quer me dar goiaba? O que que tá me encarando? Nunca vi um anão? Ué, você tá na delegacia? Eita aí. Você vai me desrespeitar desse jeito, xará? Não, mas... Posso dirigir esse carrão seu, cara? Sai do meu carro, que eu não te dei liberdade, não. Você tá entendendo? Sai desse carro aí, que ele não te perder. Tu fala direito com nós, hein, anão. Você que chegou. Você que chegou jogando a ideia torta pro meu lado, que eu sou da caminhada. Ah, não, baixa a bola. Eu sou da caminhada, você tá entendendo? Ah, não, baixa a bola, anão. Não. Aqui, ó. Baixa a bola o quê? Tá, poxa. E agora? Tá tirando, rapaz? Sabe quem você tá mexendo, rapaz? Esse é o vagabundo. Sabe quem você tá mexendo? Você vai conhecer a Gloriosa, que é maior que eu. Hã? Tu azul, pegue perdão. Pegue perdão, panão. Perdão, perdão. Pegue perdão, pegue. Vai, vai, vai. Ah, vai bugar, mas morre do mesmo jeito, tá, ô safado? Porque desrespeitado é de anão. Qual o excesso aqui? Que eu ia vir na delegacia fazer outra coisa, mas eu precisei sujar as minhas mãos. Não queria sujar as minhas mãos. Alô, alô. Para, tchauzinho. Alô, 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 alô. Vamos parar de brigar nessa gosta aí, rapaz. Alô, 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 alô. Parou? Vamos parar? Para de me bater aí. Para, para, para. Para com essa porcaria aí, ó, vagabundo. Toma. Para. Ai, ninguém vai brigar aqui não. Ai, sossega o fa... Toma. Sossega o fa... Sossega o rei cês dois aí, essa brigada aí. Pode parar com isso aí, ó, vagabonagem. Ô, peste rã. Você quer? Peste rã? Entra no carro. Eu vou, eu vou... Acelera esse carro que você vê. Sai daí. Sai daí. Vai. Sai do carro. Sai do carro. Sem vergonha. Quer roubar os outros, rapaz? Ah, agora você pega desculpa, né? Eu já entendi a situação aqui que eu trabalho. Eu trabalho na polícia. Bora, sai do telefone. Os dois com a mão na cabeça, encostando ali na grama. Bora, encosta ali, ó. Polícia disfarçada aqui. Positivo? Encosta ali. Encosta ali na parede ali. Vai. Não corre não, não corre não. Que eu pipoca você, viu? Não pipoca não, que eu chupa o prédio. Eu chupa. Encosta na parede. Vai, levanta a mão então, meu. Não muta na moto não, sujeito. Se montar na moto... Se montar na moto, vai descer direto. Vai, corre. Mas bota a mão pra cima. Aperta a X aí, vai. Não tenta entrar no carro não, sujeito. Eu vou te matar. Se você entrar, eu te mato. Você tá entendendo? Não entra, não entra. Cris pro seu amigo. Aí, ó. Ó, e aí? Quer ter o mesmo final com o dele? Quer ter? Ah? Você que mata. Quer ter o mesmo final com o dele? Tô aqui, parada aqui. Vai, cata essa moto, ele aí vai embora. Se eu ser brigando de novo, você vai conhecer, viu? Polícia Militar. Anão Ferroviário. Pega a visão, rapá. Aqui é o que eu resolvo os problemas das cidades. Os empecilhos do crime. Ai, cara. Esse anão é maravilhoso. Não tem o que dizer, não. Meu Deus do céu, que trem divertido. Anão é bandido, agora é polícia. Tô botando ordem. O anão é bravo, gente. Esse anão aqui, ele tem afeição de bravo já. Tem que aplicar maldade na afeição dele, na palavra dele. F Arizona. Essa revessa. Vamos falar. Tipo. Tchau, garments. Tipo. Tem que aplicar bala. Tem amigos! Ai! É o anão? E aí, gente? Você espute um popô? Fala, careca. Vixe Maria. Cara, você vai me tirar mesmo. Toma. Quem é careca? Toma, vai, vai. Tá tirando, rapaz? Sou da caminhada? O cara falou que eu sou da caminhada mais cedo ali. Eu não sou da caminhada. Isso aqui é onde entona, né? Meu trato, deixa essa caminhonete com cara de cowboy macho. A minha ilha colheitadeira vale o tomo da tua Porsche. Isso. Tuna ela lá pra mim lá. Vai, vai. Chega de dança, já. Tuna ela pra mim lá, rapaz. Agora estou de palhaçadinha. Olha aqui pra minha tensão aqui, meu trato. Bora, rapaz. O que você quer? Tuna a caminhonete, rapaz. Isso. Isso. Boa. Desculpa o morro aí, cara. É que eu sou meio irritado mesmo, viu? Só assim. Aqui eu não estava interessado. Tranquilo, tranquilo. Eu não gosto de palhaçadinha. Eu gosto de palhaçadinha, mas não era certo. Nessa vida, meu irmão, escuta só que eu vou te dizer um pequeno aprendizado. A gente tem que balancear as coisas. Hora de brincar é hora de brincar. Hora séria é hora séria. Essa aqui não vai, não. Viu fazer medo. Mas que porcaria, hein, rapaz. Mas pera aí. Você ia pintar. Era pra pintar de cor. Não era pra desmanchar, não. Volta aqui. É, eu ia pintar. Mas não dá pra pintar, não. Você ia desmanchar a minha caminhonete, cara. Não. Eu não. Eu ia trocar de cor, pô. Eu ia botar aquela... Mas tu troca de cor. Troca de cor aí, meu mandigo. Tu vai ficar de mão de... Tu achas que eu não tenho grana, né? Vou te falar. Vou te falar. Eu tenho dinheiro pra comprar isso aqui tudo, ó. Dá um pouquinho pra nós então, pô. Vou te falar. Eu tenho dinheiro, ó. Você não tem nem noção de quanto dinheiro eu tenho na sua cidade. Isso, mano. Tem muito. Ó, dinheiro, ó. Um, um, um. Pra dar e vender, viu. Dinheiro de monte. Eita, aí é bom, hein. Vou pôr um dinheirinho pro chão aí, ó. Pega aí, ó. Vai, bota aí pra nós então. Nada, rapaz. Quando é dinheiro fácil, vocês gostam, né? Então não tem gente pintar não, né? Não, tem não. Vou embora então. Obrigado aí, meu gente. Vocês foram super atenciosos comigo aí. Valeu, tamo embora. Obrigado. Vamos voltar aí. Deixa eu ir embora. Mas antes de ir embora, deixa eu botar o som, né? Bota som. Ae, rapaz. Não, tá? Ae, rapaz. Você tá aberto, ee? Ae, tá aberto, ee. Ae! Eu amo a pã... Ai, 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 ai... Oh, sai da frente, ô, Michuruca! Tá louca, pai? Chupou a mexerica estragada? Você sabe quanto custa? Sabe quanto custa essa caminhonete aqui? Olha por onde anda, hein? Sabe quanto custa a caminhonete dessa aqui? É, sei, quanto? 5 milhão, viu? Próxima vez você anda direto aí nessa parada aí. Ah tá, hein, vagabundo. Mata nada, continua. I'm running a pond. Ô rapaz, olha aí, ó. Ó, você tem que mais olhar por onde anda, viu? Entendeu? Tem que olhar por onde anda, tá achando o quê? É louco? Você é louco, rapaz? Aqui pra você aqui, ó. Começa a olhar por onde você anda aí, tá entendendo? Aqui pra você aqui, ó. Quer um? Toma, então. Ah, não tá fraco, ainda quer outro? Tem outro? Tem outro? Rapaz, você não me peita não, hein, rapaz? Vai! Pega teu caminho aí, que eu tô indo pegar o meu. Que se perde, viu? Mexe com todo mundo, pensa num anão forgado. Esse anão aqui é forgado no último. Ah, ele não falou isso. Ele não falou isso. Se vocês querem mais vídeo com o anão que eu ia falar, curte o vídeo aí, viu? Deixa um like. 200 mil curtidas, nós faz outro vídeo com o anão, gente. Peraí que não falou isso de mim, não. Peraí que você vai ver. Peraí que você vai ver. Peraí que você vai ver. O cara, confundi aí, tá? Eu achei que era um cara que tinha mexido por mim. Ó, não xinga minha mãe, achei que era um cara aí, mas eu confundi. Ó, rapaz. Seu corno. Não, não, não. Põe nem teu pai que te botou no mundo paga, velha. A minha coleta de vale o tomo da sua porta. Aqui, ó. Não, tá errado. Ó, gente. Faz um auxílio emergencial aqui pra mim aqui. Ah, não. Ah, não? É verdade, é não. Essa caminhonete aqui tá ruim já, gente. Não manda nela mais, não. Ei! Ó, sujeito. Cascudo. Conserta pra mim. Como é que é aí? Tá chegando com o gatinho. Que palhaçada, rapaz. Rapaz tirando aí o kiwi. Rindo da minha cara, gente. Um abraço pra todos os anão do Brasil e um beijo, hein. Se é que é anão, comenta aqui no canal. Ó, gente. Será que alguém consegue me quebrar um favor ali? Não. Alô, gordinho. Eita, pô, gordinho. Não xiga o cara não. Gordinho? Ai, gente. Ai, que... Não, 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 não. Me dá uma ajuda ali, cara. Eu preciso arrumar o meu carro que estregou. Fazer um favor? Ó, tio mecânica, tio mecânica aqui agora. Você quer ir aonde? Dá ré. Oi? Dá ré. Dá ré. Vai reto. Deixa eu levar a menina comigo. Ré. A gente vai atirando a gordinha aí. Treino todo dia na casa. Vai, vai, pega ela então. Pega ela então. Vou levar ela. Peraí. Sai de novo. Desculpa, cara. Desculpa, cara. Eu preciso de um carro. Vem lá. Pensando bem, eu mudei de ideia. Você é bonzinho. Vamos lá. Não dá pra ver aqui. Deixa eu guardar o carro dentro aqui. Ah, esse carro é dela? Onde que é o hospital? Hospital? É ali pra trás ali, ó. Olha aí, ó. Deixa a Catarina aí. Leva ela lá. Pode ir com o carro. Você guarda ele lá pra mim? Guarda. Manda um beijo pra ela, viu? Um beijo pra ela. Tá gatinho. É. É. Mas todo mundo fica me tirando, rapaz. Que cotô? Tu consegue botar o freio no acelerador? Não. Vou botar o cotô. Vou te matar o cotô. É eu não, zé. Palhaço! Seu palhaço! Palhaço! Seu palhaço! Que espécie, viu? Sem vergonha! Cabeça de tijolo! Essa cabeça de tijolo foi tão sincera! Fala, minha quebrada! Chega, rapaz! Essa, rapaz! Peguei a visão lá como é que é o negócio que você me ensinou lá, rapaz! Peguei a visão, gente! Aprendi como é que ia ser no crime do jeito certo! E aí, meu truça? Matei uns 18 hoje que mexeu comigo! Cadê? Onde que é a cantina aqui da nossa quebrada? Vamos dar caminhada! Onde que é a cantina? Cheio da fome! Onde que é a cantina aqui? Cantina, aqui pra você só tem fruta, não! Pra você dar uma emagrecida, ó! Tá ligado? Que tá foda, não! Tá todo mundo meio esculachando aí! Entendeu? Eu vou te dizer, olha bem pra minha cara aqui! Olha só, rapaz! Esse negócio de ficar me tirando, eu tenho um lema pessoal! Quem me tira, eu mato e nunca mais outra vida! De nada! Oh, rapaz, tá querendo! Não, tô brincando! É só um botão e eu faço... Eu aperto o botão! Não sei não, irmão! Cadê a cantina aqui? É só isso aqui mesmo? Pode comer, ó! Banana, tem... Mexerica... Limão... Pera... E maçã! Tá achando com um cara de girafa, rapaz? Ué! Tá comendo fruta, rapaz? Cadê a picanha? Vem aqui, ó! Vem aqui, ó! Vou te mostrar aqui o mar de comida! Boa! Ei! Deixa eu te falar! Aqui, no mercado... Você ouviu falar... Você ouviu falar que anda dando uns tiros ali do lado? Olha aí, sota o foguete! O quê? Olha aí, ó! Hot dog, Anão! Aí! Agora você tá falando a língua certa! Quer comer? Falou em salsicha, mas não gosta! Oi! Aniversário da minha mulher hoje? Quer dar um azar minha pra ela, não? De presente? Ih, o cara caiu! O que é? Tem cara de Papai Noel agora, rapaz? Tem cara de Papai Noel agora, ó pidocho! No mínimo, uma criança de rena! Minha barriguinha de Papai Noel! Tá, tá bem gordinho! Quer barriga engravida, ela! Só falta a barba! Quer barriga engravida? Ó, então vem na porrada, eu e tu! Então! Pera aí, véi! Fica ali de quentinho ali! Vem! Vem cá pra você ver! Eu sou louco, rapaz! Vem, vem! Vem cá pra você ver, vem! Tem que ser lá na rua! Tem que ser lá na rua, aqui no grupo! Tá bom, né? Parece uma briga de cego, é? Opa! Ó, não me debocha não, rapaz! Vomita a faca, não sei, viu? Ah, então vem, então vem! Ah é? Vem cá! Pera aí! Oi gente! Ah não! Vamos conversar! Vamos conversar! Guarde aí! Mas se me provocar de novo, ó! Você não consegue, você não consegue! Ah é? Pera aí, então! Pera aí! Agora eu vou até o fim! Agora eu vou até o fim! Ah não, não! Desculpa! 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 Sério! É! O que que ele falou? Às vezes ele ofende, ele nem percebe! Se ele falar mais uma, gatinha! Deixa eu te falar! Vem cá, doutora! Rapidinho! Ele fala uns negócios mesmo, sabe? A gente vive se fudendo! Porque... Ô Roberto Justus! Vai pra lá? Que é eu e ela? Ele gosta de provocar os outros, sabe? Senta aí, bebê! Ixi! Calma aí! Não tô tentando! Tá laricagem nessas horas! Bora! Bora! Sai daqui da minha área! Vou falar com ela aqui! Com licença aqui, viu? Sentando seu bolinho aqui um pouquinho... Entendi! Ô! O cambado de saco muxo! Dá pra dar licença aqui do dente? Que dente? Deixa eu ver se tem! Tá, deixa eu ver! Tá limpo o seu dente! Bora! Sai daqui do dente! Não, vou ficar aqui observando aqui! Olha, se você pedir um beijo meu, eu vou lhe dar um beijo então, tá? Fica tranquila! Fica tranquila! Bebê, fica tranquila! Bebê, fica tranquila! Bebê, fica tranquila! Vem cá! Que isso! Vem cá, bebê! Que isso, cara! Vai levar a mulher embora? Aquele ali, ó, do lado do carro ali, ele é bonitinho da vida real ali, dá pra... Ai! Eu vou ver minha mulher! Eu vou ver minha mulher! Vou sair dessa favela aqui, cara! Vou sair dessa favela aqui, ui! Peço demissão desse morro aqui, ó! Vou falar agora! Peço demissão desse morro aqui! Vocês, pra mim é tudo vagabundo! Atrapando até o dente com a mulher! Cadê seu carro? Cadê seu carro? Cadê seu carro, não? Guardei! Agora eu ando de a pé, porque, afinal de contas, no início você me falou que eu sou da caminhada! Era isso? Que bosta! Back to life! Back to reality! Back to life! Back to reality! Back to life! Eita! Fala, doutora! E aí, cabelo verde! Beleza? Fala, seu maneiro! Como que você tá, hein? Como que você tá, você quer um cachorrinho? Quer? Quer um cachorrinho? Quer? Fala que sim! Fala sim sim sim! Fala sim sim sim! Quer ver, só pode! Não! Pulei ali, ó! Eu pulei com a moto! Pulei com a moto, gente! Não pode ficar aqui dentro não, menor! Menor é o sim! Ó! Quer que você vai cagar, tá entendendo? Essa areia aqui agora é minha! Cadê? Abre essa porta aqui! Essa porta aqui! Que tal! Que tal! Que tal! Que tal! Gemei ela, apertei correndo o botão de algema, tá atirando o anão, apertei o botão de algema a hora que eu passei correndo, diga adeus pra sua vida, sua maricona, é o anão. Aí ela acertou bala em mim, cara eu fiz um nego... Ih, tá chutando ar aí doidão, aqui é a milícia, tá entendendo? Eu sou da favela de lá, seus inimigos número 1, você tá entendendo meu peixe? Ô cruzeirado, foi barato. Não vai conhecer a faca do anão. Toma, que é o anão. Ninguém nasce com o pau do anão nasce do anão. DT do louco, cara. Que isso, e essa casa aqui? É o resort, famoso resort. Mete. Mete o louco, cheguei lá também botando moral. Precisa de alguma coisa aqui? Ah, chega aí, chega aí Beto. Fica tranquilo pessoal, a situação aqui já tá dominada, tá? Aí ó, tiveram o que merece. Deixa eu pegar esse fuzil pra mim. Hum, nossa, agora eu tô forte, hein? Ô, demorda a moto. Desculpa. Ladrão. Desculpa, eu tava testando. Tá todo mundo morto aí dentro. Mas se você fosse o seu, eu ir embora daí. Você vai tomar denúncia aqui. Vambora. Isso aqui tá cada vez melhor. Polícia. Você tá indo em relação ao disparo, né? O disparo que teve. Isso, teve um disparo, cara. Eu sei quem fez isso. Eu não posso invadir lá não. Oi, escuta só. Escuta aí, cara. Fala aí, fala aí. Fala aí. Abre essa porta aí. Abre essa porta desse carro aí, cara. Vou te ajudar, cara. Vou te ajudar, cara. Então vai embora, então, que aqui tem, tá? Aqui tem. Aqui tem também, viu? Ó. Mete marcha daqui. Aqui tem pra trocar, viu? Ó, o cara desceu pra me matar, rapaz. Uaaaaaah. Então tá fácil mesmo, hein? Oxi. Você é louco, é? E aí, ó. Calorada. Tá menor. Tu não pode ir essa porta aí, não, cara. Quê? Tu não pode ir essa porta aí, não. Tá de menor. De menor. É teu pai? Vixe, a cara é de menor e gordo. É? Corre, irmão. É? 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 Vou pegar pra você ver. É. Olha, vem desrespeitar aqui, você vê. Aqui eu sou, aqui eu sou da caminhada, rapaz. Ladão de moto. Que isso, cara? Gente do céu. Se der bobeira aqui. Os caras, a hora que eles viram que eu mirei a arma, tem um que gritou, corre. Esse corre dele me pegou, cara. Mas que eu acho engraçado eu falando umas gírias que costuma ser comum. Tipo, mete marcha. Eu falo mete marcha, eu morro de... Que é engraçado essas gírias, né? Mete marcha daqui. Ai, ai. Opa. 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 Oi, gente. Tem uma falha aqui na delegacia. Tem um munduvão ali. Que onda é essa, cara? Algum policial pra atender a minha denúncia? Um policial pra atender a minha denúncia? Cara, então eu tô meio chateado, sabia? Porque as pessoas na cidade ficam me tirando como um pequeno inflator. Mas eu sou um grande criminão, não sou. Eu sou um grande cidadão. Criminoso não. Criminoso não é. Um grande cidadão. E ai, cara. Eu xingo as pessoas, as pessoas andam virando armas para mim. E eu fiz uma promessa pro meu tio que eu nunca ia tocar numa arma na vida. E o meu sonho ia ser policial. Aí você vai entender no contexto. Só que a humilhação tá chegando num nível desastroso. O outro morreu. Lá em cima. Eu precisava de uma segurança armada. Da polícia da cidade. Do box. Será que eu tô fantasiando demais? Ou isso seria possível? A polícia defender um anão que eu nunca vou tocar numa arma. Quando eu faço uma promessa, essa promessa é feita. É mesmo, é? É, é. Entende. Sobre... Meu Deus. Então, sobre a segurança... A gente já faz a segurança da cidade inteira, assim. Cara, eu posso falar com você em particular? Pode. Com certeza. Vem cá, vem cá. Meu irmão, é assim... Não, particular. Que que é isso? Vem a feira... Ah, tá. Pode tu ver. Meu irmão, é assim, é assim. Eu não tenho um ombro amigo pra poder falar, sabia? Não tenho um ombro amigo. Ah, é? É. É. A minha voz... Chega, tá trêmula. Oi? A minha voz tá trêmula. É, tô vendo. Olha aqui, chega aqui de cantinho aqui. Olha aqui, ô quebrada. Eu menti pra você, me desculpa, mas é que... Olha só, cara. Eu quero sair do movimento. Olha aqui na minha mão aqui, ó. Ah, não. Não, calma aí, calma aí, parceiro. Calma. Olha só, eu sou do movimento. Tá entendendo? Mas aí... Mas aí você veio no lugar errado. Você do movimento, tu veio na minha delegacia. Eu quero sair dessa vida. Ah, entendi. E eu queria que um policial me escoltasse um dia, na verdade. Pra eu poder ver como é uma patrulha. E ter certeza que esse é o meu sonho. Você entende? Mas como... Eu te entendo, mas como eu posso te ajudar nisso aí, sendo que você tá nesse caminho errado? Eu quero sair dessa vida, parceiro. Parceiro, eu tô com a peça aqui, ó. Oh, 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 oh. Relaxa. Calma, calma. Relaxa, meu tranco. Mas, parceiro, aqui é da vida... Tem que tomar... É porque eu inventei essa história, porque eu fiquei com medo de você me prender, entendeu? Eu vou falar, eu quero ver como que é uma vida da polícia. Entendi. Aí você vai falar assim, então faz o curso. Só que se a quebrada veio no curso, cara, vão cortar meu pescoço. Então eu precisava mesmo de uma roupa, de uma fortificação, você entende? Entendo, entendo. Quero sair dessa vida, cara. Quero sair dessa vida. Então você vai sair dessa vida? É. Tu promete que a gente vai sair dessa vida? Prometo, sim. Ah, é? É. Seram pra vida certa, turma. E tu quer vir pra essa polícia aqui? Essa polícia? Pro BOP. Eu já sou BOP. Tô olhando pra mim, olha aqui. Eu já sou um BOP, rapaz! Não, eu acho que você tá mentindo pra mim. Mente, você quer ver o que eu tenho aqui? Oh, calma aí, cara. Calma aí, tio. Você acha que eu tô brincando? 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 Se alguém aparecer e ver isso aí vai dar problema. Eu tenho confiança. Eu peguei uma confiança em você, cara. Muito tempo já que a gente tá conversando aqui. Vai pegando... Ó, ó. Você consegue fazer o... Ajeitar pra mim, entendeu? Não é isso que eu quis dizer, não. Ajeitar a vaga. Tá muito tremulo. Eu tô tremulo. Eu te falei. Cara, eu meto bala, Betrudo. Eu meto tiro. Eu meto tiro. O caboclo me provocou. Eu chego aqui nesse, ó. Mete bala, rapaz! Mas você tá no movimento ainda? Eu saio. Eu saio. É possível? É. Desde que sua epidemia esteja limpa. Então eu vou pagar o que eu tenho que pagar na prisão e vou entrar pra polícia. Anão da polícia eu acho que ia ser uma boa, hein? Preciso saber se vocês querem. Comenta. Se vocês querem o anão da polícia, eu vou dar outras dicas do que que dá pra pôr o anão. O anão brabo. Esse anão aqui é pinoiado. É brabo. Dá uma chumbada no like aí. Curte o vídeo pra nós. Se inscreve no canal. Dá uma força. Tamo quase batendo 5 milhões, gente. Falta só um pintinho mesmo. E aproveita a jangada aí. Segue meu perfil no Instagram. Arroba Paulinho. Ô louco. Que inclusive tá quase batendo 5 milhões. Tudo 5 milhões, gente. Tá bom demais. 5 milhões. Graças a Deus. Muito obrigado por vocês. Deus abençoe. Vai lá, vai lá. Tá quase batendo também. Quem não segue, vai lá. Já segue. E quem não vê minhas lives. Segunda a sexta também. Lá na roxinha. Lá que vocês já sabem. Vai lá. O trem tá pegando fogo, rapaz. É o Paulo anão na situação. Eu vou aproveitar aqui as propagandas. Vai ser propaganda. Quem quiser comprar roupa da minha marca também. De loja de roupa. Embaixo do canal. Tem um tanto. www.louja.com Também tem bastante lá. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Com o Paulo anão na situação. Tchau. Tchau.